Eu queria perguntar um pouco mais sobre o projeto da privatização e das concessões em São Paulo, exatamente o seguinte, quanto a Prefeitura espera arrecadar, em quanto tempo e qual a destinação desse dinheiro, do todo, entre privatização, concessões? Primeiro, respondendo pela última, nós vamos ter um fundo, um fundo municipal de desestatização que será um fundo imobiliário, um fundo que vai ser o agregador e o fiel depositário de todos os recursos advindos da privatização, concessões e PPPs. Porque se isso vai para o Tesouro, Eugênio, é destrutivo, nós não vamos permitir que esse recurso vá para financiar máquina pública, vá para financiar a gestão da Prefeitura de São Paulo. O custeio, não, isso é para investimentos. E para onde vão? Respondendo a sua segunda questão. Então, o senhor é um crítico das privatizações do governo Fernando Henrique, nesse sentido? Não, estamos falando de São Paulo, gestão João Dória, 2017, 2018, 2019 e 2020. E aqui é o meu foco, Eugênio. Este, o mundo muda, as coisas mudam, evoluem. É uma análise do passado, hoje não se aplica. Vamos trabalhar aqui no presente. Agora esse dinheiro não vai para o custeio? Não vai para o custeio, não pode ir para o custeio. Não faz sentido você fazer um programa de privatização, a meu ver, para custear a máquina pública. E quanto vai ser? Deixa eu só te dizer o que nós vamos fazer. Quais são as prioridades? Aí responda a terceira pergunta que você fez. Prioridade, pela ordem, saúde, educação, habitação, serviços e obras. Essas são as quatro áreas prioritárias deste fundo que vai capturar recursos de privatização, concessões e PPPs. A nossa expectativa é, neste momento... PPP, que é parceria público-privada. Neste momento, o projeto está sendo apresentado na Câmara, formalmente apresentado, ao longo do mês de abril, início do mês de maio. Nossa expectativa, se tudo correr bem, esperamos que corra. Até o final do mês de junho, deveremos ter aprovação daquilo que necessita de aprovação da Câmara Municipal. E já no segundo semestre, o início das modelagens públicas. E onde for privatização, faremos em leilões na Bolsa, na BMF Bovespa, em São Paulo. Respondendo a sua terceira questão, valor mínimo que nós desejamos, 7 bilhões de reais no conjunto. São 2,5 bilhões de dólares no conjunto. É daí para cima.